Olá, bom dia! Olha eu aí de volta, são 10 horas e 53 minutos aqui em Manaus. Eu quero mandar um beijo, um abraço bem apertado para todo mundo aí do outro lado que acompanha o programa da comunidade. Não abre mão mesmo, está ali fazendo as coisas em casa, está preparando o almoço, está indo pensando em buscar a meninada na escola. E aí está deixando o programa da comunidade lá ligadinho na televisão, claro que não tem como perder, não tem como ficar desinformado. E aí o Ricardinho já coloca a musiquinha do telefone, coloca aí Ricardinho, que é justamente para lembrar você telespectador aí do outro lado que você tem participação aqui no programa, tem aí o número do nosso WhatsApp 991537959, você pode mandar seu vídeo, você pode mandar sua foto e o Josemar vai fazer aí essa seleção e a gente vai mostrar aqui na tela do programa da comunidade. Ontem nós pedimos aí que as pessoas mandassem fotos com camisa do Brasil, segurando aí a bandeira e muita gente participou, né, ontem que foi feriado da Proclamação da República. E hoje é o dia da música, eu espero que você também faça algo criativo, cante um trechinho de uma música marcante aí que tenha aí uma importância para você. A música, ela nos leva a isso, né, a refletir. Muitas músicas marcam, né, algum momento importante na nossa vida. E justamente por hoje ser o dia da música, a gente pede que você também mande uma foto, mande um trechinho do vídeo para a gente. E aí lembrando, né, que hoje é o dia da música, é um dia muito animado, a nossa produtora Ingrid, né, formoso, voltou de São Paulo e aí estava aquele friozinho gostoso lá em São Paulo, ela chega aqui em Manaus, aquele calorão, minha gente. Como é que é, diretor? Ah, tem até uma trilha sonora pela volta da Ingrid, formoso, a nossa produtora. Coloca aí, Ricardinho. Mostra ela ali, seu Carlinhos. Mostra ela ali, tem como mostrar? Tem como colocar aí, Maurício. Foca aí na Ingrid, formoso. A pessoa voltou até mais branca, né, vai para São Paulo, passa cinco dias, né, já começa a ficar mais branca. Olha aí ela, hein. Direto do aeroporto, minha gente. Não foi nem em casa, né, com medo da chicotada do diretor, da chibatada, ela veio embora. Não tem essa não de em casa, não. Tem que cumprir horário, né, tem que chegar aqui e aí o Ricardinho coloca a música. Mas ela está na sofrência, diretor? Sempre esteve, sempre esteve na sofrência. E aí por isso a gente coloca essa trilha sonora, né. E aí eu logo, eu aproveito... O Sandova, ah, é o Sandova, né, o Sandova e a tampa, né, por enquanto é a tampa da panela da Ingrid, é que está tentando tirar ela aí dessa sofrência. Olha, eu espero que ele consiga. E aí a gente já falando de quem está voltando, né, eu vou pedir aí para o Maurício mostrar o seu Carlinhos. Ontem eu senti falta, seu Carlinhos. O senhor faz falta nesse programa. Manda um beijo para mim, seu Carlinhos. Aquela piscadinha e aquele pulinho que só o senhor dá. Exatamente, isso. Palma para ele, Ricardinho. De novo, vamos colocar uma trilha e aí o senhor faz. Aquele beijo, aquela piscada, aquela puladinha. Eu gosto, é assim, da sinceridade do seu Carlinhos, né. Todo mundo aqui muito animado e o seu Carlinhos não tem tempo ruim, não. Está dando tudo errado e ele está sorrindo, está comemorando. É contagioso, essa alegria dele. Olha, eu aproveito para dar o recado para você que está aí do outro lado. Manda para a gente também esse momento alegre, né. Hoje é o dia da música, canta aí um trechinho, grava um vídeo, né. Faz uma foto aí em frente à televisão, se você está acompanhando o programa da comunidade. E manda para o nosso WhatsApp. E lembrando que hoje nós também temos aí o prêmio. E é sobre isso que a gente vai pedir aí para o Maurício me acompanhar aqui. Vem aqui, Maurício, porque hoje tem o agora premiado, né. E aí, claro, o bolo da Vovó Tereza aqui, tendo destaque aqui no programa da comunidade. Lembrando que essa cobertura azul aqui tem um motivo, né, tem um sentido. É o Novembro Azul, que a gente ainda está ainda em comemoração, né. Uma campanha que incentiva os homens a cuidarem da saúde, principalmente para evitar o câncer de próstata. E aí o recheio é prestígio, é isso mesmo, diretor? Sabor prestígio. O último bolo foi sabor limão, né, que combina muito bem aí com um chazinho de camomila no fim da tarde, porque vieram buscar no fim da tarde. Mas combina também com uma belíssima sobremesa, né, logo após aquele peixe frito. E aí tem a foto da Ana Paula, né, a que ganhou o bolo na segunda-feira. A gente vai colocar aí na tela para você conferir aí a Ana Paula e o irmão dela. Eles vieram aqui no programa e buscaram, né, o bolo de limão, olha só. Eu imagino, é Juan o nome dele? Eu imagino que metade do bolo... Olha só a família reunida aí, colocando um, né, acompanhado com refrigerantes. Foi no fim da tarde, né, diretor? No fim da tarde o bolo de limão é sensacional. Agora um bolo de prestígio, gente, não tem como resistir. Né, a gente aproveita, manda um beijo, um abraço bem apertado para a dona Verônica e para o seu Salustiano. Eles que sempre pensam aí em inovar, mandar um bolo gostoso, um bolo feito com toque especial. Para você que acompanha o programa da comunidade. E aí se você está olhando para o bolo, bateu aquela vontade, né, deu aquela água na boca de saborear esse bolo de prestígio. Tem oportunidade para você levar esse bolo? É, é só você ligar e participar. Porque se você não ganhar o bolo de hoje, ainda tem essa. Ah, eu não ganhei o bolo no Agora Premiado. Aí você pode ir lá na sede da Vovó Tereza, do bolo da Vovó Tereza, que fica ali no Parque das Laranjeiras. E no Parque 10 também. E tem os números de telefones que aparecem aí na sua tela. Você pode ligar, perguntar se faz, quais são os sabores, né, o preço, a encomenda, enfim. Você pode ficar informado. E aí você que está com vontade de levar esse bolo hoje para casa. É bem fácil. É só você ligar para o 3307-3951 ou 3307-3952 e participar com a gente. E lembrando que não pode falar alô, não é isso, diretor? Não pode dizer alô, essa palavra é proibida quando você liga para a gente. Você tem que dizer bolo da Vovó Tereza. E aí você tem a chance de levar esse bolo para você saborear. Ou após o almoço, com aquele peixe frito, aquele frango frito, não sei o que você está preparando aí. Ou no fim da tarde, como fez aí a Ana Paula e o Juan com o bolo de limão, tá certo? Então liga e participa aqui para a gente, que a gente continua falando o que vai ter no programa da comunidade. Diretor, hoje está cheio de novidades, né? Muita novidade. Sabe por quê, gente? Vocês estão sabendo da novidade? Olha, o Jornal em Tempo está com um novo formato, isso mesmo. Ele está com visual mais leve, tem menos tinta, as informações são mais precisas e é um papel sustentável. Eu acredito que nenhum outro jornal é assim, não é? Vamos conferir no VT, vamos lá. A notícia está com um novo formato. Informação com mais precisão. Leitura mais leve. Papel com manejo sustentável. 20% menos tinta. O comodismo e a facilidade em suas mãos. Em Tempo, o Jornal que você lê. Pois é, como sempre o Jornal em Tempo pensando na comodidade e na facilidade, ele fez essa inovação justamente para facilitar, não só pensando na informação que a gente tem que dar para você, nosso telespectador, nosso leitor arcido, como também sempre comprando ali, sempre se preocupando em saber o que acontece na capital, no interior. Nós também estamos preocupados com o meio ambiente, não é à toa que ele está mais sustentável, tá certo? Liga, participa aí pelo nosso WhatsApp e agora a gente vai falar de destaque. Vem aqui, Maurício. Os destaques do programa da comunidade de hoje, os detalhes da audiência de instrução e julgamento do processo sobre a morte de um bebê possivelmente jogado no Rio Negro. A gente vai trazer detalhes sobre isso e tem, olha só as imagens, né? Esse caso foi em agosto, né, diretor? Olha só as imagens aí, essas imagens são de arquivo, né, o pai e a mãe são suspeitos de jogar o bebê no Rio Negro. Essa história toda aí aconteceu depois de uma discussão, por uma pensão alimentícia de 400 reais, né, até hoje o corpo da criança não foi encontrado e hoje acontece essa audiência de instrução e a gente vai trazer novidades sobre esse caso pra você que está acompanhando o programa da comunidade de hoje, né, o nosso repórter Juscelio Paiva está lá, é no Fórum Enoque Rei, diretor? E aí ele vai trazer detalhes sobre esse caso, né, e aí a gente lembra pra você agora sobre um outro caso que no início da semana um motorista de ônibus, ele foi morto durante uma tentativa de assalto, né, e sobre esse caso fez com que a Secretaria de Segurança Pública se alertasse mesmo, daí montasse aí estratégias pra coibir assaltos a coletivos, que tem sido comum aqui na capital, não só a coletivos, mas também como a categoria de taxistas, né, e hoje eles se reúnem pra montar estratégias, tem uma equipe de reportagem lá na Secretaria de Segurança Pública e vai trazer os detalhes sobre esse caso que tem sido muito comum aqui na capital. E olha, na manhã de hoje também foi registrado um acidente de trânsito, um ônibus desgovernado invadiu uma casa no Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus, e esse caso foi ali na pista da raquete, a gente também traz os detalhes sobre esse caso aqui no programa da comunidade. Agora a gente mostra também as atividades no aeroporto de Parintins, né, as atividades estavam suspensas aí já tem quase um mês, é isso, diretor? Quase um mês, né, muita gente prejudicada, não só os funcionários ali, mas também quem precisa dos serviços do aeroporto. E aí a atividade foi retomada ontem, quem traz pra gente os detalhes é o Tadeu de Souza, o nosso correspondente lá da ilha de Parintins, né? E aí a gente mostra também oportunidade de emprego. É, isso mesmo, o número de vagas temporárias cresce nesse fim de ano, e aí é importante você ficar atento, né, o que fazer pra você segurar ali a vaga, a oportunidade de iniciar 2017 com emprego, né, ter ali uma renda pra sustentar a família, e aí a gente aproveita e já fala logo desse assunto e chama essa matéria. É, fique atento, o que fazer, o que não fazer, porque apesar de ser uma vaga temporária, você pode garantir aí o emprego de carteira assinada. Quer ver só? Vamos ver aqui na tela. Eduardo começou a trabalhar nesta loja de roupa em junho. Era só um emprego temporário, mas depois de três meses, ele foi contratado. Entrei no mês de junho, temporário, ficando os três meses, eu consegui bater as três métricas consecutivas, sendo três vezes o melhor do mês. Acabou sendo contratado? Sim, com certeza. Aí com isso a empresa ganhou, lógico que eu também ganhei. Esse mesmo tipo de vaga que o Eduardo conseguiu é a esperança de muitos desempregados, ainda neste mês. Os shoppings aqui da capital já estão no clima do Natal, ornamentação pronta. E neste fim de ano não são só as crianças que querem ganhar do Papai Noel um presente, não. Tem muito adulto querendo ganhar também de presente um emprego. O número histórico de 238 mil pessoas desempregadas aqui no Estado explica bem o desejo dessas pessoas. E olha, vai ter vaga. Neste shopping da Zona Norte, por exemplo, serão muitas. Nossa expectativa é uma geração de novos empregos nesse período, principalmente depois do dia 15 de novembro até o Natal, de algo em torno de 400 a 500 novos funcionários. Em média, o salário começa com mil reais. A maioria das lojas quer funcionários com experiência. As vagas são para vendedores e estoquistas. Neste outro shopping da Zona Centro-Sul, as oportunidades de empregos devem chegar próximo à quantidade do ano passado. Está muito próximo ao ano passado, né? O mercado, com todo esse desafio do mercado que a gente está vivendo aí, se a gente conseguir igualar o ano passado, já será uma vitória. Pois é, só em dois centros de compras que nós fomos, a previsão é de que 800 novas vagas temporárias sejam oferecidas. Pois é, o Fred Rocha trazendo aí detalhes para a gente sobre esse aumento no número de vagas temporárias nesse fim de ano. E vale a gente lembrar aí que, claro, que apesar da vaga ser temporária, quem faz a efetivação ser concretizada ou não é o funcionário, né? É o trabalhador. Então é importante ter atenção, se dedicar mesmo, fazer com amor, cumprir horários e fazer da melhor maneira possível, porque, claro, que o comportamento do funcionário, do empregador, na verdade, ele olha muito para isso, né? O comprometimento do funcionário com aquilo que ele está fazendo. Então, apesar de ser temporário, muita gente, a gente mostrou aí na matéria, né? Aquele rapaz, como é o nome dele, diretor, não preste atenção no nome dele, ele foi efetivado, o Eduardo, né? Ele iniciou aí com a vaga temporária, não tinha expectativa de contratação, deu certo, bateu três vezes a meta ali de vendas e foi efetivado. E isso pode acontecer com você também. E aí a gente aproveita, falando de oportunidade de emprego, nesse fim de ano, né? Muita gente começa a se preparar para o Natal, né? Pensar na decoração, né? O movimento cresce tanto no comércio, comércio, número de vagas, de emprego. E aí você tem que ficar atento a isso, né? A maneira que você vai se comportar é o que vai garantir o teu resultado, né? Se você é um funcionário atento, um funcionário realmente que participa com a empresa, que está ali comprometido, você garante ali a efetivação do seu emprego. E aí nesse fim de ano cresce a oportunidade não só de vagas temporárias, como também para você ter ali uma renda extra, né? Para você fazer bolos, decoração. Ano passado a gente mostrou muito isso, né? E esse ano não deve ser diferente também. Muita gente preocupada mesmo em ganhar uma rendinha extra, em ter ali uma renda a mais para garantir as festas de fim de ano, pagar as contas e iniciar 2017 em dia. É sobre isso que a gente vai trazer agora na tela da comunidade muita gente envolvida aí com arranjos de Natal, uma oportunidade para ganhar dinheiro esse. Vamos conferir? Vem cá. Ainda é novembro e a dona Ivanilde já foi comprar artigos de decoração para o Natal. Para pegar os melhores preços e também os melhores produtos, né? Se você deixar muito para o final, aí já fica só aquelas coisas que ninguém quer mais. Romário também já iniciou as compras e ele quer gastar R$ 500,00 só com os enfeites. Sim, sim. Apesar da crise que a gente enfrenta hoje, achei esse preço bem contra. E não tem sido difícil comprar. Nesta loja, na zona centro-sul da cidade, a variedade de artigos natalinos é grande. Árvores de Natal, gorros, bolas de Natal, presépios e Papai Noel. E os preços também mudam. Vão de R$ 1,60 até R$ 400,00. E aqui, apesar da crise econômica, a expectativa é que as vendas cresçam até 80%. As vendas estão boas, né? A gente já tem um público bem grande. Eu creio que para o ano passado, esse ano no início do mês de novembro, a gente já está a todo vapor, com boas vendas. Então, eu creio que para o outro mês, mês de dezembro, a gente vai ficar na média de uns 80% de crescimento das nossas vendas. Mas, além dos lojistas, muita gente quer ganhar um dinheirinho extra. Esta loja, em um shopping na zona norte da cidade, oferece cursos para quem quer aprender a trabalhar com arranjos natalinos. Segundo as alunas, é possível ganhar até R$ 1.500,00 para ajudar na renda familiar. Para quem quer, né? Ganhar um dinheirinho extra é muito bom, né? Principalmente em um momento de crise como esse. É verdade. Qualquer coisa ajuda, né? Ainda mais para quem tem criatividade, né? É muito bom. Aqui, a aula é toda prática. Elas usam a criatividade para fazer os arranjos e depois a professora dá as dicas. As alunas vão mostrar a sua própria criatividade e depois nós vamos trabalhar a criatividade de cada um, mostrando a noção dos arranjos. E é que os cursos não são só natalinos. A gente também tem alguns de confecção de sandália, ou então ponteiras de EVA, nós já tivemos, né? Então, são cursos de trabalhos manuais mesmo. A previsão é que ainda este ano sejam realizados mais cinco cursos. Então tá aí, a Priscila Mello trazendo aí, né? Informação sobre uma oportunidade, mais uma forma de você ganhar um dinheirinho extra nesse fim de ano. Nunca é demais ter ali uma renda guardada, uma renda extra, né? Até mesmo para sofrer as necessidades e as contas aí em dia. Olha, a gente muda de assunto. E eu peço para o Ricardo colocar aí a sirene de polícia, porque a gente vai lembrar, relembrar agora aquele caso do motorista, que ele foi morto durante uma tentativa de assalto no início da semana, né? Chocou muitos da categoria, a família realmente está em pânico, né? Ainda está, sofre aí os efeitos dessa tragédia que, querendo ou não, desestabiliza muita gente. E aí a gente vai relembrar esse caso agora de mais uma vítima morta durante assalto em coletivo aqui na capital. Vamos ver aqui na tela do programa da comunidade. Feitosa Amorim, conhecido como Batatinha, foi mais uma vítima da violência dentro dos ônibus do transporte público aqui da capital. A gente trabalha todo dia a peso de ladrão. É de manhã, é à tarde, é à noite. Familiares e amigos ainda parecem não acreditar no que aconteceu. Era querido por todos. Pode ver que todo mundo da Globó está aqui, penajeando e todo mundo com justiça, que isso foi uma crueldade, quem estava trabalhando. Feitosa foi assassinado a facadas enquanto trabalhava na noite desse domingo na zona leste de Manaus. Foi durante um assalto ao ônibus da linha 093. De acordo com a polícia, os irmãos Adailton e Isaías Nunes mataram o motorista por causa de R$ 55,00. O valor foi um valor irrisório, foi um valor de R$ 55,00 para tanta violência. Eles foram assaltar o ônibus, chegaram a anunciar o assalto, conseguiram pegar R$ 55,00 do caixa com a cobradora e depois disso eles queriam sair pela porta da frente e foi quando houve o atrito com o motorista. Os dois irmãos foram presos e agredidos por passageiros do ônibus logo depois do assalto. De janeiro até setembro deste ano, 2.767 assaltos foram registrados pelo Sinetran dentro de ônibus do transporte público aqui da capital. Uma média de 10 assaltos todos os dias. Mas além do medo do alto índice de roubo, passageiros, motoristas e cobradores têm sofrido de algo muito pior, o trauma. Este motorista está encostado há um ano pelo INSS depois de ser assaltado. Hoje, ele precisa de acompanhamento psicológico. Está nervosíssimo que eu não consigo mais dirigir. Qualquer pessoa que encosta perto de mim, para mim já é ladrão, já pensa que a gente vai ser assaltado. Feitosa não foi o primeiro trabalhador assassinado dentro dos ônibus aqui na capital. Em janeiro deste ano, o também motorista Márcio Gama morreu esfaqueado durante um assalto em uma garagem na zona norte de Manaus. Crimes que têm sido comuns aqui na capital. Você viu aí na reportagem, 2.700 casos só este ano de assaltos em coletivos, tanto a passageiros como cobradores, motoristas. E aí a gente pode trazer aqui na nossa conversa, não só o trauma que a família tem de quando o familiar acaba morrendo, como também os funcionários. Eles têm trauma realmente, ainda que não tenha acontecido tragédia. E sobre esse assunto, a Secretaria de Segurança Pública fez aí uma coletiva hoje pela manhã. O nosso repórter Juscelio Paib está ao vivo lá e ele vai trazer para a gente um plano de segurança que foi montado aí e vai ser realizado para coibir esse tipo de crime aqui na capital. Juscelio, bom dia para você. Bom dia Priscila, bom dia a todos que acompanham a programação do Agora. É isso mesmo, a Secretaria de Segurança Pública convocou uma coletiva aqui no Centro Integrado de Comando e Controle por conta dessa onda de assaltos, como divulgou aí o Sinetran, pelo menos 2.767 assaltos dentro de ônibus do transporte coletivo só este ano aqui na capital. E por conta disso, os rodoviários ameaçaram uma greve aí no sistema rodoviário aqui na capital. O Secretário de Segurança Pública está aqui ao nosso lado e ele vai comentar das principais propostas da SSP. Porque assim, como nós sabemos, o sistema de segurança pública aqui do Amazonas já realizam operações desde o início do ano para inibir a criminalidade dentro dos ônibus. Mas segundo o Secretário, isso é um problema que é difícil combater porque os assaltantes... É difícil realmente colocar o policiamento dentro de cada ônibus do transporte coletivo aqui da capital. Secretário, então quais são as propostas da SSP para tentar inibir mais uma vez a criminalidade dentro dos ônibus do transporte público aqui de Manaus? Olha, nós primeiramente queremos dizer que nós somos solidários na categoria dos rodoviários. Estamos junto com eles sempre em todas as ocorrências. Na verdade, todas as ocorrências do ano passado e deste ano foram esclarecidas. Todo mundo que atentou ou tentou contra a vida de funcionários do transporte público foi preso. Então nós, assim, somos, na verdade, muito mais parceiros do que algozes dos rodoviários. E nesse campo a gente quer colocar o seguinte, que as operações policiais vão continuar, vão se intensificar, mas elas não resolvem o problema. Desde muito tempo nós estamos tentando fazer isso. As operações são, de certa forma, constrangedoras, porque você tem que fazer revista pessoal, você tem que tirar todo mundo dentro do ônibus, o trabalhador vem cansado para casa e muitas vezes não tem paciência para esse tipo de ação. Então, lógico, hoje, nesse final de semana nós já começamos. Mas o que nós queremos, de uma forma muito direta e muito honesta, é capitanear outras propostas que podem diminuir, diminuir muito o índice de roubo e furto em transporte urbano. Uma dessas propostas, uma proposta colocada aí pelo Sinetran, que já funcionou em outros estados e nós já verificamos, realmente diminui em torno de 50% as ocorrências, é a eliminação da catraca, do dinheiro na catraca, que é o que atrai, em primeiro lugar, o criminoso. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente está querendo eliminar o emprego. Ao contrário, o Sinetran, em todas as conversas que estão tendo conosco, garante que não irá demitir ninguém por conta disso. E na sugestão que nós fizemos ao Ministério Público Estadual, para que ele faça uma recomendação nesse sentido, nós alertamos para que não tenha necessidade de demitir ninguém. E é realmente um avanço. Olha, veja, os dois que mataram recentemente o companheiro, o motorista, eles foram furtar 55 reais. Eles não furtaram ninguém. Eles só pecaram o dinheiro da catraca e estavam saindo. E por algum motivo qualquer, infelizmente, vitimaram o motorista. Então, nós queremos discutir essa proposta e achamos que é uma proposta que vale a pena ser discutida e vale a pena ser implementada. Está em vários estados. Em Curitiba, como eu falei, baixou 50% com a implementação. Em Porto Alegre, baixou. Vai eliminar? Não vai, mas se baixar 50%, 30%, 10%, é 10% a menos. Além disso, já está quase pronto o nosso projeto para inabilitação do celular roubado ou furtado, junto a Embratel. Um banco de dados para esse tipo de criminoso. Câmeras nos terminais, para que a gente possa acompanhar quem está entrando no ônibus. E aí, então, se essas pessoas forem autoras de assaltos, poder responsabilizá-las melhor. Banco de dados, como eu falei, por tipo de criminoso e por região. É um pedido nosso, um acompanhamento melhor daqueles que já foram presos. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, nós temos prendido e prendido muito, muito. Muitos são menores de idade, muitos são maiores, mas tem sido feitas muitas prisões. E muitos desses presos retornam muito rapidamente às ruas e voltam a cometer crimes. E isso a gente está querendo evitar. E agora, num primeiro momento, nós vamos intensificar em todos os órgãos, civil, polícia civil, polícia militar e secretaria, as operações. Mas volto a dizer que é apenas um paliativo. Vai diminuir, mas quanto tempo a gente consegue manter policiamento? E quanto tempo a população tem paciência de nos aguentar nesse tipo de operação? Nos aguentar como? Sai todo mundo do ônibus, revista todo mundo, olha, isso todo dia? É muito ruim, é muito difícil. A gente tem obrigação de buscar outras opções. Eu diria o seguinte, que é temerário você afastar uma proposta de maneira a priori sem discuti-la. Ou seja, não, vai haver demissão de cobrador. Não, peraí, mas vamos discutir aqui. E se o Sinetran garantir que não vai demitir ninguém? E se... vamos discutir. Não vamos afastar, nem vamos fazer julgamento precipitado de nada. O único julgamento que a gente já tem, e é ponto pacífico, é somente operações policiais nesse momento de crise. E é bom que se diga. Há inúmeros estudos, a Organização Internacional do Trabalho, o IPEA, outros órgãos muito conceituados, são unânimes em afirmar que em época de crise e de desemprego, aumenta a violência e aumenta a criminalidade. Principalmente contra o patrimônio. Pelo menos 3 mil cobradores trabalham no sistema de transporte público aqui da capital. Agora, a ideia da SSP aí de desabilitar, né, o e-mail dos aparelhos de celular das vítimas, que porventura forem vítimas, é uma ideia como é que vai funcionar na prática, delegado? É no momento de registrar o boletim de ocorrência? Como é que a vítima deve proceder a partir do momento em que essa proposta aí for colocada em execução? A nossa intenção é facilitar um procedimento que hoje já existe. Se você for com um BO na empresa, você consegue inabilitar. É transformar o celular roubado numa peça sem utilidade. Esse é o nosso objetivo. Então, nós pretendemos facilitar a vida da vítima. Em vez dela ir, pegar o BO e depois ir que não vai, já no momento de registrar o BO, se ela tiver a nota fiscal e declarar ao policial, ao funcionário que está fazendo o BO que quer a inabilitação do celular, a gente tira uma cópia da nota fiscal, junta no BO e se encarrega, o sistema de segurança se encarrega na inabilitação desse aparelho. Se mais na frente ela quiser voltar a funcionar, no mesmo procedimento é possível fazer o aparelho voltar a estar habilitado para funcionar com qualquer chip. Muito obrigado ao secretário de Segurança Pública. Então, é isso. Essas são algumas das principais propostas da SSP. O prazo, ainda não tem o prazo para ser colocado essas propostas em práticas, porque a SSP tem uma reunião hoje, inclusive com o Sinetran e outros órgãos de sistema de segurança pública aqui do Estado, entre eles o Ministério Público, que já tem este projeto aí de retirar o dinheiro realmente de circulação das catracas. A ideia é que as vendas das passagens sejam feitas em bilheterias, mas isso é um acordo ainda que vai ser conveniado, as conversas ainda estão em andamentos com o Sinetran. Priscila, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio, que está lá na sede da Secretaria de Segurança Pública, trazendo as informações aí para a gente desse plano de ação que tenta coibir assaltos a coletivos aqui na capital. A gente lembra que os órgãos de segurança, eles já fazem isso, não é de hoje. Essas fiscalizações, essas operações, revistas em passageiros, em usuários do transporte coletivo, dentro dos ônibus, isso não é de hoje. A gente pede até atenção, um pouco de paciência da população, caso você seja abordado, você está ali no transporte coletivo, entrou no ônibus, na intenção de ir para casa ou de ir ao trabalho, e de repente você for abordado pela polícia, pedindo aí para revistar o seu material, seus pertences, vocês precisam ter atenção, precisam ter um pouco de paciência, porque isso faz parte do trabalho deles. Esse tipo de crime tem sido comum aqui na capital, tem afetado não só a categoria, que são os trabalhadores, os motoristas, os cobradores, mas também tem afetado a população, o usuário do transporte coletivo. Porque quando a gente entra no ônibus e pensa em voltar para casa ou ir ao trabalho, a gente no mínimo precisa de segurança para se locomover. Muita gente hoje depende do transporte coletivo, não tem o transporte pessoal, o seu carro, a sua moto, e precisa usar sim o ônibus. Então essas medidas de segurança só contribuem para a sensação de segurança do usuário, do motorista, do cobrador. E aí eu vou tocar em dois pontos aí que me chamaram bastante atenção, esses dois pontos, que foi a inabilitação do aparelho celular, que é um tipo de aparelho que é bastante roubado, é um dos motivos que levam, é o motivo que leva o criminoso a entrar no coletivo, porque sabe que todo mundo ali tem um aparelho telefônico, tem um celular. Então essa proposta de inabilitar o aparelho celular também deve ajudar. Essa questão aí de que eles querem evitar o uso do dinheiro nas catracas, e sim algum tipo de passe livre ou cartão magnético para evitar o dinheiro, é interessante também, isso deve ajudar. Você está vendo imagens aí desses dois suspeitos, que foi do último caso do motorista morto durante uma tentativa de assalto. Eles entraram no coletivo, foi no ônibus da linha 093, que faz aí rota para o Zumbi, na zona leste da capital, e aí eles entraram, abordaram a cobradora, levaram 55 reais, esfaquearam, foi esfaqueamento, né, diretor? Esfaquearam o motorista, o motorista veio a óbito e ainda tentaram fugir pela porta da frente. Olha só a audácia dos criminosos. E aí a população não permite mais esse tipo de atitude, no entanto que eles conseguiram deter os criminosos, espancaram, tentaram fazer justiça com as próprias mãos, e aí deu no que deu na prisão dos dois suspeitos. E a Secretaria de Segurança Pública, com certeza, continua, né, com esses planos de ação para proibir esse tipo de crime, né? E sempre, na maioria das vezes, são dois suspeitos, né? Quando não é um menor e um adulto, são dois menores, é sempre um adulto de criminoso, né? Quer dizer, um vai na intenção de render o motorista, na intenção de render o cobrador, sempre armado, com faca, com revólver, e o outro vai o quê? Para fazer a limpa. Passa o celular, passa o dinheiro, passa isso, passa aquilo, e aí o usuário e os trabalhadores que estão ali no ônibus, se sentem no mínimo inseguros. É um momento de pânico, né? Qualquer pessoa que entra no ônibus chega a pensar, será que eu vou ser assaltada hoje ou amanhã? Porque tem sido comum, né? Claro que a gente não vai acabar com esse tipo de crime, mas no mínimo vamos conseguir reduzir, se esse plano de ação da Secretaria de Segurança Pública foi efetivado, se o policiamento foi intensificado aqui na capital. São 11 horas e 27 minutos na capital amazonense, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente traz mais informações aqui no programa da comunidade. Não sai daí!